Vamos nessa! Vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora! 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 E aí 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 Na rotatória Pegue a primeira saída Saia agora Saia agora E aí 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 Na rotatória Pegue a segunda saída Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Recalculando a rota. Prepare-se para virar a direita. Vire à direita. Prepare-se para virar a direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Amém. Amém. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora! Saia agora! Siga em frente. Saia agora! 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 E aí Na rotatória, pegue a primeira saída Saia agora Saia agora Saia agora Saia agora Na rotatória, pegue a segunda saída Saia agora 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 Na rotatória, pegue a terceira saída Saia agora 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 Saia Saia agora 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 Vire à esquerda e depois vire à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino. Chegou ao seu destino. Chegou ao seu destino.